Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a Inside Esportes. Eu sou o Fidel e olha, hoje The International tá dando o que falar. Comigo tá ele, maravilhoso Maral, e vamos trazer aqui o melhor da narração de esportes pra você, certo Maral? Maral, acredito que eu não estou te ouvindo ainda Maral. Dá uma resetada aí, que olha, os piques e bans já estão voltando por aqui. Assim que eu te ouvir, você já entra e dá essa voz maravilhosa. Bom, OptiGame vem com Vendful Spirit e Brewmaster, a Team Serenity com Mirana, Phantom Lancer e Elder Titan. Maral, você já está conosco pra falar desse pique maravilhoso de Elder Titan? Maral ainda não está conosco, mas já já ele volta, olha só. Terceira composição da equipe da Opti, que eles estão pensando bastante, são os chineses contra o time norte-americano. Sempre tem aquela rixa de regiões, né? E até nas entrevistas eles estavam falando assim, será que vai dar NA ou será que vai dar China? Não sei, sabe quem pode responder pra gente? Acho que o Maral já voltou. Não sei se já está saindo meu áudio. Oh, delícia, agora sim. Ah, então agora está tudo certinho. Mas se for pela ordem o que tem sido apresentado, até então isso aí vai ser para chineses, cara. The International. É mesmo? Mas vamos ver se vai fugir o padrão, né? Porque por enquanto estava seguindo isso. Vim um NA ganhando, depois um chinês, NA, enfim, e indo nessa sequência. Então vamos ver se muda um pouco. Dá pra mostrar já nesse The International aqui, as equipes chinesas. Chinesas a gente diz assim, tipo a oceania, né? Vamos dizer assim no todo. Estão vindo bem fortes. Pelo menos jogando aquele dotinha reloginho, seguindo bem o padrão, querendo levar as estruturas sempre quando consegue o espaço, sendo bem cirúrgicos em suas ações. Não se arriscam tanto assim, né? E tem dado muito certo. Vamos ver aqui um dotinho um pouco diferente, né? Já dá pra ver que pelo menos foge um pouco aqui pra essas duas equipes em relação à draft. Já viram apresentações de Brice Masters, Jakiro, né? Elder Titan, que eu não tenho certeza, mas aqui já na fase principal, né? Do evento, eu acho que é a primeira vez que o Elder Titan aparece. Aham. Mirando aí, mostrando também seu brilho. Vamos ver se vai ser aquela Vengeful Spirit que tem um leve costume. É claro, se conseguir o dinheiro pra isso, querer tirar um cetro de Aghani. Ah, com certeza. E agora, Silencer aparecendo pelo lado da Team Serenity. Silencer que também tá sendo muito escolhido no TI, né, Maral? Né, e se for muito bem utilizado, como já foi demonstrado aí por várias equipes, se for aquele Silencer que consegue ter aquele timing da sua ultimate perfeita, o Brewmaster vai ficar bem chateado quando ele tentar aquele trabalho de iniciação e já querer utilizar da sua divisão primordial. Exato, e agora aguardamos a quarta composição da equipe da Optic. Enquanto isso, Maral, vem de Brewmaster e Jaquiro. É uma composição que tem uma... Uma postura de dano mágico um pouco alta e agora aparece já cedo com Midlane e a quarta composição é de Storm Spirit. Já que eu tava falando, Maral, eles aparecem com uma composição de dano mágico um pouco alta que vem com o Jaquiro pra dar esse suporte. Mais um Brewmaster e um Storm? E aí? O Brewmaster, eu acho que é mais aquela garantia de lane, pelo menos, vai atrapalhar muito a fase de lane onde o Brewmaster estiver, porque ele vai utilizar o máximo possível da neve alcoólica pra que errar o máximo de golpes possíveis. Eu acho que ele vai tentar trabalhar mais ou menos na mesma lane onde o Phantom Lancer se encontra, atrapalhar a mesma evolução do Phantom. é um herói bastante resistente e a sua ultimate tem aquela certa garantia de tirar pelo menos um herói da TF. Eu acho que já tem um certo interesse bacana. O problema mais aí que a equipe da Optima vai ter que lidar mesmo é por parte aí desse Silence servindo pela Serenity, que pode acabar com o start da equipe da Optima. Brewmaster vai ter que pensar em tirar uma BKB, senão, eu acho que é muito mais uma BKB do que uma EUS pra poder sair do efeito do silenciar. Porque ele precisa desse start, ele precisa dessa garantia de poder chegar e já usar a divisão primordial e trabalhar ao máximo das suas habilidades de controle pra ficar muito melhor e confortável pro time da Optic executar as suas habilidades. Já a Kira é um herói que também brilha bastante aí na sua fase de lane, é um herói resistente até, mesmo nesses níveis iniciais, com o Sopro Duplo também muito poderoso, Fogo Líquido, habilidade de nucair e controlar, fazer aquele zoneamento pra equipe da Serenity. Então tem que tomar muito cuidado. Vengeful Spirit também tem um stun. Não é um stun tão grande assim, mas o dano é extremamente alto. Então tem que tomar cuidado também, tirando que ela concede aquele dano a mais através de aura e Spectre também aparecendo aí pra brilhar na equipe da Optic. É um herói que, mesmo silenciado, não tem muito o que se fazer. Ela vai correr atrás de você pra bater. Exato, e confesso que eu gostei muito dessa composição de Spectre que recupera todo aquele dano físico que faltava na Optic. Embora o Storm consegue desferir um pouco mais de dano enquanto tiver mana, a Spectre é só porrada, amigo. E o que pode trazer um certo probleminha aí é realmente na sinistra nessa fase de lane. Porque, é claro, o Team Serenity tem armamento aí pra poder trabalhar muito bem na sua fase de lane? Tem. Mas poderia ser muito mais forte. Eu não acho que tem o potencial suficiente pra trabalhar, pra tentar fazer um zoneamento pra tirar uma Spectre da lane. Então, a Spectre, eu acho que ela vai se sentir confortável. Eu não vejo uma ameaça gigantesca, de fato, assim, pra poder lidar, por enquanto, com a Spectre. Pois é, eles que têm um minuto agora do seu tempo reserva pra garantir a quinta composição da equipe da Serenity. E, Marau, eles já têm o HC, têm o Silencer, que possivelmente vai ser o suporte. E agora, quem nasce por aí é aquele lindo menino de fogo. Ember Spirit. Olha. As duas equipes. Eu acho que até que esse Ember apareceu pra tentar dar uma certa acelerada no game. Pra dar uma certa garantia. Se o Ember já fizer aquele trabalho de dano mágico, ele já vai mostrar mais ou menos que tipo de velocidade de game que a Team Serenity tá buscando. Agora, se for aquela ideia pro dano físico, já tá se preparando, porque late game o negócio vai começar a ficar complicado. Tentar trabalhar também o máximo possível. Eu acho que por parte desse Silencer aí, querendo ou não, a evolução no início pode ser um pouco complicada, até mesmo porque vai estar no papel de suporte, mas depois que começa a roubar a inteligência, já fica interessante querer trabalhar ele, e utilizar mais danções de glaives pra poder causar máximo de dano também pra colaborar com a TF. Exato. E agora é a hora que os jogadores escolhem seus heróis. Olha esses sets, Maral. Olha esse Brumaster, que maravilhoso. A Spectre parece um Gollum. É, galera. Só tá faltando aquela... Pô, o Imortal, aquelas Chivas ali, ia ficar lindo no ombro ali do CCNC. Ainda não possui. Mas com certeza são sets de impressionar. É coisa que eu não sou capaz de ter, né? Deixa eu fazer o quê. Eu não sabia que tinha uma Chivas pro Storm. Tem, tem uma... O Imortal, o último Imortal que saiu, é uma ombreira, que é uma Chivas. Ah, é? É, é uma Chivas. Depois dá uma checada lá, que é bem bonita. Eu não ouvi essa Chivas ali. Né, que no caso... Modifica a passiva do Storm. Aí quando ele bate, né, o adversário, faz tipo uma explosão de Chivas mais pequenininha, vamos dizer assim. Ah, tá, entendi. Na hora que explode a passiva, né? Isso mesmo. Tá certo então, pra você que tá ligado na tela da Inside Sports, tá começando mais o game do The International 2018 para todos vocês. Dessa vez nós temos Opti Gaming contra Serenity. Serenity que é o time, inclusive, que eliminou a PEN na fase de grupos do campeonato, né, Maral? É, então, é que a gente meio que, assim, não queria dizer, mas eu tô meio torcendo aí contra. Porque realmente foi... Acontece, né, o PEN Game deu ao máximo aí. Ganhando pelo menos partidas de equipes assim, que a gente já poderia dizer que seria 2x0 para outra equipe. O PEN Game não ia ganhar, mas conseguindo tirar sempre um gamezinho de equipes bem fortes. Exato. E vamos agora para os palpites, Maral? Primeiro jogador com maior dano mágico ou puro causado, heróis, no fim da partida. Eu tô apostando no Jaquiro. No Jaquião? Até quanto tempo? Temos um minuto. Ah, não. Até o final da partida. Até o final da partida? Jaquiro? Tem o Ember também, né? Não vou de Jaquiro não, hein? Ou eu fico no Ember, ou eu fico na própria Miranda mesmo. Vamos no Ember, vai. Jogador com maior patrimônio líquido aos 10 minutos? Eu acredito que seja o Ember. Também. Se houver trabalho de stacks ali também, vai ser bem interessante. Total de torres destruídas antes de 25 minutos. De 0 a 5. Equipes que colocou mais sentinelas observadoras no fim da partida? Eu vou apostar aí no time dos chineses. Bom, Marau. Palpites feitos. 20 segundos em contagem regressiva pra começar aqui pra vocês. Optic contra Serenity. Já temos avanço ali em cima. Tiveram visão do 33. Aqui embaixo também temos troca de olhares. Já tomou uma daga ali na cara. Meu Deus. Esse imortal da Mirana tá linda nessa montaria. Essa montaria tá maravilhosa. Parece 3 runas de gold 3 runas de gold pra equipe da Optic. Muito bem. Então a Optic começa na vantagem. Aqui no TI. Uma vantagem de ouro e aliás é muito interessante a administração de runas né Marau? Você consegue aumentar aí a sua vantagem em patrimônio líquido de mil a dois mil no começo do jogo. Já mostra aí com certeza é uma vantagem né? por isso essa briga esse confronto. Vamos trabalhar um pouco aqui na lana aqui do Jakir porque o Elder Titan tá com mais intenções de utilizar o máximo possível aí do seu espírito astral pra dar aquela pregada nas costas do adversário. Exato. O Jakir já responde com o sopro duplo. Esse sopro duplo consegue imprimir bastante efeito né? Onde você controla a mobilidade do herói e assim mesmo tem um dano por segundo né? justamente ainda diminui né? No caso retarda né? A velocidade de ataque do adversário. Então realmente é uma habilidade pra anucar mesmo o adversário. E abusando disso ele que passou na feira e trouxe dois mangos. E olha só o Pio pode acabar sendo abatido agora hein Maral. Perseguição na adaga da Spectre acaba desistindo mas tem que tomar cuidado agora esse ET ele vai pra Marte. Mas olha só essa lane avançando aqui por parte aí da equipe da Opti Gaming tá utilizando muitas habilidades na lane fazendo com que esse monte de creeps chegue com facilidade aí pra essa mirana. Exato Maral vamos dar uma passadinha lá na rota do topo nós temos o Brewmaster sozinho aliás sozinho não desculpa com o Zai contra o Silencer e o Phantom Lancer parece que eles estão lidando muito bem nessa lane né? É muito difícil inclusive você tancar uma lane com o Silencer sozinho o Zai tá fazendo uma presença ali. Olha lá maldição arcana agora sem controlar o Zai 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 tá indo pra cima pode correr a primeira lanção da partida da Zai com algo de flag em cima dele tem a maldição o Zai 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 tá fugindo ainda no 3-3 ele tá silenciado mas um tapa ele não cai olha só a perseguição no Zai 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 e é fatal para o Brewmaster primeira derramada de sangue vai pra mão do time norte-americano Maral 1 a 0 pra Optic e o 3-3-3 muito inteligente esperando a utilização de habilidade e olha só parece que vai acontecer de novo Maral dessa vez nas mãos do Zai eles acabam abrindo o placar uma vantagem de 2 a 0 em quase 3 minutos de partida que lane agressiva que eles estão imprimindo aqui a Optic Game Maral é míssel mágico extremamente poderoso aí já causando 100 de dano no seu nível 1 facilitando todo esse trabalho e o retardo que vem pro partido do Master aí continua sendo bem agressivo olha o Zai ameaçou o míssel mágico em cima do Zai 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 temos 4 Zai aqui né se você contar o todo aqui realmente é uma equipe são equipes com nomes bem difíceis de se pronunciar imagina olha lá o Zai indo no Zai 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 e o Zai você falando o Zai é daqui e olha só Vengeful Speed conseguindo botar essa pressão toda e fazendo recuo tanto aí por parte do Phantom Lancer quanto do como eu falo o nome do do Silencer Silencer eu me recuso eu não confesso que eu não não sei falar isso XCG XC XJ então XJ mas ele é chinês né ah é o Silencer XJ continua sendo o Silencer temos a movimentação do Zai olha lá no meio pode ser a eliminação do CCNC ele acaba saindo tranquilamente lá embaixo Maral perseguição agora em cima da Spectre que acaba sendo controlada e Xingqiu pega essa eliminação abrindo o placar para o time da Serenity é o Pajakete aí não conseguiu tentou fugir utilizou ali da sua adaga espectral para ver se ganhava uma mobilidade a mais não estava a fugir mas o encaixa principalmente sem bota fugir de uma fresta sagrada que tem um hitbox do tamanho de uma geladeira é bem difícil exato quem está indo aqui para trás ainda controle agora em cima do Jaquiro pode correr mais uma eliminação para a equipe da Serenity e vai nas mãos desse Pio brabo é como a gente mencionou esse poça vai em cima também Maral já já você continua porque era perseguição em cima do Zai pode correr a eliminação tem a maldição vai estourar está silenciado e agora acaba recuando na perseguição Zai passa um aperto ali em cima aqui ó se não tomar cuidado pode acabar sendo eliminado quem não quer nem saber também disso é o 3-3 do Pongreger no Zai Zai ele acaba saindo tranquilamente perseguição agora aqui embaixo Pio sendo agressivado pela equipe do Opti Gaming é obrigado a recuar Maral parece que os times não estão dando nem fôlego é em todo lugar pode ser mesmo ele sabe como é importante essa fase de lane essa fase de lane é crucial para ambas as equipes conquistar o nível 6 principalmente uma coisa que pode mudar bastante o game em vantagem para a equipe da Opti é justamente o trabalho que esse Brumastro está tendo que ele está tendo muito conforto na lane ele está liderando nos last hits e já já mais essa catapulta ele conquista o seu nível 6 Maral inclusive é interessante você mencionar isso eu gostaria de te fazer uma pergunta o quão importante é a fase de rotas para ambas as equipes é porque justamente é aquilo que eu te comentou o Phantom Lance é um herói detendente olha a top lane sai você passando mal acaba correndo mais uma eliminação nas mãos do Brumaster e ele vai para cima está no nível 6 não quer nem saber tem a divisão primordial ainda disponível lá embaixo ocorre mais uma eliminação da Spectre são as duas lanes do HC passando mal Maral só faltou o Lancer mas eu ainda acho que a Spectre ela consegue timing para poder recuperar essa partida já o Brumaster ele consegue impor aquele ritmo de partida ele pode fazer presença em todas as lanes com bastante impacto é claro não podemos cheirar o potencial de a força que uma Mirana e um Elder Titan tem olha no meio pode ser a primeira eliminação do CCNC zip zap para lá e acaba eliminando o Ember em um dos seus ataques peguei o finalzinho mas olha pareceu que foi uma grande eliminação uma grande jogada do CCNC olha a perseguição o Brumaster ainda para cima do Phantom Lancer top lane olha só Maral muito obrigado por você avisar Zai 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 está sendo perseguido pelo Brumaster e o Zai também agora meu amigo só aceita que não é menos mais uma eliminação ele 3-3 que está fazendo a rapa aqui nesse nessa partida e olha eu perdi o timer porque lá embaixo ocorreu mais uma eliminação do ShinQ em cima do Peter Pandan não sei por que ele botou esse nome também era tão mais fácil dizer o nome dele antes exato está enraizando agora o CCNC deu tempo de usar a bola de relâmpago e foi para cima e o ShinQ aqui embaixo ele está nível 6 está tranquilo na lane todo mundo ali ele vai para cima olha como ele imprime uma pressão em cima dessa dual lane é uma miranda só nível 6 ela que optou por não escolher o ultimate agora Amaral não viu a necessidade de passar essa habilidade agora se ficou mais tranquilo mas acho que já vai ter uma certa agressão aqui por parte da equipe já utilizado do seu santuário e eu acho que Elder Titan pode vir para a lane para conquistar seu nível 6 e também jogar um pouco mais agressivo CCNC vemos a trocação com o Zid vamos dar uma olhadinha ali no top lane Maral porque parece que tem más intenções do Brewmaster e o Zai qual o item aqui que o Brewmaster está querendo fazer que ele comprou deixa eu dar uma olhada aqui no galo anel de vida coca o que você quer fazer ele já tem uma luva ali ele está querendo fazer um elmo dominador achei que ele já queria trabalhar com item de iniciação mas não vai trabalhar com o elmo dominador todas as unidades já não é suficiente Maral não tem que ter mais controle para cima ele que está trabalhando bem olha só aqui embaixo uma flecha perfeita em cima do patch cat vai ser eliminado mas um tapa ele consegue fugir nas árvores vai chegando o Storm por aqui puxa o Edan Tartar falou meu amigo você não vai fugir não agora sim Zid chegou para resolver a parada Pandan vai para o abraço e ele é obrigado a recuar vai para cima o Zid por ali tomando bastante dano está invisível tenta fugir no seu na sua sombra do lar consegue sair muito bem o Pandan será que vai poder ter a utilização da ultimate Spectre Spectre vai atrás a perseguição é aqui em cima da Mirana ou ela usou só para retornar na rota ele utilizou bem rápido achando que conseguiria encaixar olha o Storm vai para cima da Mirana não quer nem saber puxou por aqui tem o Zip tem o Zap vai rolar desistiu foi para cima do Edan Tartar ameaçou pisando no chão e não aconteceu absolutamente nada a torre do Top Tower está debaixo do Top Tower aconteceu né a equipe da Serenity garantiu duas runas de Gold graças ao trabalho de tentar manter a distância do CC em si muito bom então vemos o trabalho do Jaquira aqui na rota do meio e olha só onde está o Phantom Dyer olha onde está o Phantom Lancer na jungle não aguentou não não aguentou o trabalho ficou bem difícil e a torre do Top já caiu e aí olha só a Spectre também teve sua dificuldade mas pelo menos teve um farm melhor do que o Phantom Lancer e o bom da pelo menos por parte da Spectre que ela consegue tipo ficar garantindo o seu farm praticamente o game inteiro e simplesmente só fazer presença enquanto não possui dos seus itens utilizando do Assombrar já o Phantom Lancer não tem esse potencial mais intenções agora por parte dos A e do CC em si eles que estão na formata da enganação estão caçando o Phantom Lancer que está sendo perseguido pelo Brumas lá em cima rolou o primeiro eliminação olha só chegou no Zip Bill só aceita que dói menos bebê double kill do CC&C chega o Zid para tentar resolver a parada olha a flecha não conecta em ninguém pega apenas o espírito Zaita ali no meio tomando bastante dano chega o Macrópiro perfeito Peter Pandan lá em cima eliminação do CC&C tenta em cima da Miranda mas quem pega é o Petcash na sua adaga sinistro do Maral essa movimentação da equipe da Optica aqui em cima levaram a torre e mais 3 heróis da equipe da Serenity aliás mais 4 heróis e olha essa tranquilidade por parte do 3-3 ele já trabalhando muito bem com o seu Homem Dominador utilizou de uma catapulta lá na rota do top para poder levar mais rápido possível aquela lane e agora está utilizando aí do Satiro para recuperar tanto daquela hora de vida e de vez em quando dá aquela onda de choque naquele Cameraman Hack e já vai colaborar no farm exato ele está melhando ali uma uma pipe é isso? uma hood? isso e está puxando já em mais vida para o seu herói iniciação agora em cima do Brumar você pode tomar bastante dama não tem a divisão primordial agora sim está muito agressivo esse 3-3 pode ser que ele quase ocorre eliminação em cima dele ele entendeu o recado meu amigo é melhor você recorrar é um herói que está muito valioso muito importante a eliminação desse cara porque ele vai trazer muito gold para quem conseguir eliminar vamos aproveitar aí Fidel 12 minutos de partida vamos dar aquela checada nos gráficos vamos lá Optic Game com diferença de quase 4K em vantagem a equipe da Serenity e também mais ou menos de experiência também lá perto dos seus 4K mostrando a vantagem inicial por parte da equipe da Optic Game e rude capuz da audácia agora no 3-3 ou seja mais tanque não está muito preocupado em pegar itens de iniciação não está querendo botar a cara para tudo na cara e coragem mesmo chegou ali na rota do meio também metendo pressão em cima da Serenity já recuou todo mundo dali por massa está enorme o Maral está nível 10 realmente a vantagem que ele conquistou e tirando o ouro que ele trouxe para a sua equipe fazendo aquele trabalho na rota do top já eliminando tantas estruturas como ele conseguiu top lane finalidade pode ser a rotação aqui no meio top lane tem briga ainda não Maral olha aqui no meio controle em cima do Ember sai no gongo e consegue se mandar dali pisão mas sobrou uma estrutura é vai deixar uma estrutura para trás e lá em cima não aconteceu nada só algumas trocas de carícias entre a Spectre e o PL olha o Zai ameaça o avanço Zai 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 dali gostou do meu trocadilho é um bom trocadilho para eu falar em relação a ele não que o Zai não conseguiu encontrá-lo em fato o lance é tentando buscar o máximo possível de farm em qualquer cantinho que ele encontra agora sim o procedimento no Zid Storm é obrigado a recuar silenciado pelo Silencer 3-3 está ali ainda em cima ele que pegou agora o lobinho para abusar um pouco mais do crítico né Maró aumentou um pouco mais do seu dano né dano aumentado e da sua equipe em 30% pior é essa movimentação e 4 heróis com fumaça pode ser para ele pode ser para ele ninguém sabe agora sim avistou o Pio por ali tenta o controle está adormecido silêncio global vai aonde neném bateu no chão Elder Titan controle total vai chegando Peter Pandan por aqui tenta a eliminação macrópile nos dois muito bem conectados o XJCJ vai caindo o CCNC tenta fazer a limpa pega os 3 heróis ali muito bem conectado enraizado volta aqui neném onde você vai é um double kill do Storm tenta o controle agora em cima da Mirana sai a perseguição vem o míssel mágico a perseguição é real tem dos dois não tem pulo agora complica né amor mais um tava por aqui Storm sem mana com o último tapa finaliza com um triple kill sensacional para a equipe da Opti Gaming Maral minha perseguição continua né não conseguiu aqui eu fiquei prestando atenção para ver se eles iam tentar ainda me dar aquela investida no Ember Spirit aí viu que não valia a pena eu ia acabar gastando muita mana e não ia conquistar na finalização desse herói né mas olha a movimentação que a equipe da Serena teve que fazer e tanto de habilidades que foram gastas para a finalização aí do 3x3 e a movimentação do Storm e o controle de mana que ele teve nessa TV foi extraordinária Maral mas uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui subiu a preocupação da equipe da Serena em relação ao 3x3 teve que gastar o ultimate do silencer para ter que evitar a divisão primordial sendo que já era um game 5 contra 1 exato tá enorme e já utilizando aí do seu arma dominador para ter aquela catapulta para dar moral para derrubar logo a estrutura tá mirando ali uma daga da translocação que inclusive pode ser um ótimo item de iniciação para a equipe da Optic tirando o próprio Storm justamente e olha só ainda com vantagem também a Spectre lá no top lane pelo menos já conquistou pelo menos uma yasha acelera um pouco a sua velocidade de ataque sua velocidade de movimento só para garantir pelo menos em relação ao seu farm aumentar um pouco dessa velocidade Phantom Lancer até então tentando ainda conquistar a sua lâmina de fusona para ter um pouco mais de presença ele que precisa aparecer e causar dano na partida olha o Zaya aqui em cima consegue a eliminação o Zaya Zaya tá controlado que visão desses dois Zaya e o C&C conseguiram pegar o PL perfeito olha Maral se fosse eu eu puxava o ancestral puxava a cópia mas não puxava o PL tá aproveitar né porto demorado mas vai prometer ali que C&C tá com a roda de dano duplo e ainda tem a aura da venda de full spirit que não pode esquecer que já tá considerando aquele 12% de dano a mais é equipe é equipe da você não tem visão aqui agora sim tá mandando o espírito do ET quem pega essa esse A.E.G. é o C.C. o C.C. o que eu acho extremamente válido Maral acaba errando com o por ali acaba acertando né a base for o espírito acabou beijando a flecha da Mirana errou o alvo mas acertou ali a bench acertou alguém né pelo menos pelo menos alguém tinha que acertar olha a quantidade de creep o que que tá fazendo aqui esses creeps você tem assim da onde veio Maral ah veio da catapulta do do Brewmaster já fazendo aquela garra assim já facilitando o farmer o que que é isso eu preciso disso eu preciso disso na minha ação quer dizer viu Maral agora da próxima vez você vai jogar de Brewmaster vai fazer um Dominator tá um elmo dominador e vai pegar as creeps pra mim vai ser aquela ajuda a colaborar aí com o farm do coleguinha pois é Maral e olha só também tá absurdo aí com o seu Storm Spirit também nível 14 com o seu herói já tem aquele kit básico né dano gigantesco já possui da sua caia tem o centro divino de Eus pra garantir aquela fuga dos silenciários da vida ou seja o efeito do silencer não vai ter tanto peso assim principalmente aí tendo que lidar já com esses itens de mecânicas pra fugir dessas habilidades mais uma torre da puxão hein e vai ter que ver meu Deus o Zidio tá ali em cima tá sozinho CCC junto com 3-3 o Petra Pandan sai aqui embaixo a iniciação agora em cima do Zidio pode acabar eliminado derretido pelo Pashcat e mais a sua trupe do mal e vai ter subida de high ground aí pelo menos vai ter aqueles pequenos hits em estrutura os eles levaram o Zidio numa velocidade da dizia a escolinha do professor Raimundo você lembra desse carinha ou Mara? não, uma velocidade acho que era o Patropi bom, brincadeiras à parte Mara, olha só 21 minutos de jogo a equipe da Opti conquista 5 torres da Serenity e ameaça T3 14 a 7 com 3 mil de patrimônio líquido já dá pra falar que a Opti tá com o pezinho dentro da base da Serenity ainda não dá pra dizer isso se esse trabalho aqui essa movimentação aqui por parte da equipe eles conseguirem conquistar uma finalização nesse time de partida eu acho que eles já garantem pelo menos essa torre do mid e olha só essa smoke kill já vai ser revelada uma negração acaba errando as amarras o Ember Spirit e o time da Opti que apenas recua né mas olha só onde tá esse centauro aí pra ganhar um pouco de visão é mas um centauro que deu 200 de gold pro Phantom Lancer é basicamente um herói né basicamente um herói é muito gold que traz uma eliminação aí de um dominador mas inclusive o Blue Master tá fazendo um trabalho sensacional com essas unidades que ele conquista né Maral isso mesmo é o trabalho por enquanto um game impecável por parte do 333 olha lá em cima tem a Mirana vai rolar flecha acaba não conectando movimentação movimentação errada de 3 herói ali em cima o Spectre sai tranquilamente com vida e essa movimentação olha só a movimentação do CNC lá no meio temos 4 herói no meio eita Pio deu de frente com a morte Pio o Sombra do Lula não deu tempo de salvar sua vida o que que é isso hein se tinha sido controlado e uso utilizado essa e uso também foi cirurgicamente pensada pra esse jogo Maral meu amigo a situação tá ficando complicada Mirana ali na top game tentando fazer o máximo vamos ver se eles agora pelo menos a equipe da Serene a gente consegue conquistar pelo menos uma estrutura eita esse CNC é louco ele falou eu sou louco eu vou vocês não vão eu vou e olha só o 3-3 garantindo agora já vindo galeto importante pra ele trazendo somente um cachimbo da introspecção ou seja resistência mágica pra equipe inteira meus amigos cachimbo da introspecção pro 3-3 é a pipe é a pipe meu amigo pois é não podemos deixar de mencionar a manta chegando na Mirana nesse exato momento e agora o que tá acontecendo com o bicho da Mirana tá bugado ué eita a gente endoidou acho que ele já consertou já voltou ao normal acho ele tava com um balançar de cabeça um pouco peculiar exatamente tava endoidando mas o mais bom que é ir descendente tentando conquistar alguma coisa já revelada caiu na bait da Illusion Jaqueiro já se mandou dali viu que ia dar ruim é a vez de continuar ali do Zai do top pode dar ruim pra ela iniciação agora muito bem conectada a flecha em seguida já deu ruim como disse o Maral eles acabam pegando mais uma eliminação do suporte da equipe da Opti Gaming o Zai pagou com a própria vida essa movimentação avançada né Maral é mas só foi também uma Venge mas olha só Venge ela podia estar um pouquinho mais ligada depois que ela sofreu das amarras acho que ela já podia estar suspeitando que uma flecha ia voar olha lá voltou a Miranda ficou bugada de novo deixa eu ver isso deixa eu ver isso muito bom agora sim iniciação em cima do Jaqueiro vai sendo derretido Stormy não consegue a finalização do Elder Tratter vem o pisão controle evadido pelo Brumaster que vem derretendo em seguida Pashkart com um double kill perseguição agora em cima do CCNC Zid tá em apuro Zid é parece um sabonete mas não vai a lugar nenhum triple kill do Pashkart Obit Game não tapa brincadeira Maral mas você não seguiu o que tava acontecendo o que? o Brumaster o 3-3 tava controlando aí no caso com o seu homem dominador um troll negro e assim que ele viu o resquício flamejante do Amber Spirit ele já jogou o troll negro na direção do espírito e foi correndo com os seus espíritos da divisão primordial né pra cima do Amber Spirit se ele já mudasse e fosse pra ser ilusão ele já ia sofrer um enredar já tava tudo calculado e preparado esse Amber não tinha como fugir muito obrigado Maral não tinha prestado atenção nesse nesse mísero detalhe interessante hein é que a gente já tinha falado esse 3-3 tá fazendo um trabalho excepcional para o Master e olha só o game agora vai ficar muito mais complicado para a equipe da Serenity já tem uma relíquia sagrada na mão dessa Spectre Spectre quando a gente tirar o resplendor ficar brilhando aí na equipe vai sim trazer um grande impacto e atrapalhar realmente qualquer tipo de avanço pela equipe da Serenity Miranda tá até se esforçando tentando tá ali batalhando em se manter um dos patrimônios mais altos mas Miranda pra começar a brilhar e ficar muito forte precisa de muito item olha a coxinha nossa mas foi uma coxinha que você não tem noção Maral último trabalho aí das equipes vou dar aquela checada de novo em relação aos gráficos porque a situação pelo que eu tô vendo aqui tá um game tranquilo pra equipe da Ops aqui né Feudão com certeza não estou sentindo dificuldade da equipe eles que se aproximam de quase 5 mil de patrimônio líquido e a diferença de experiência obtida já tá quase na casa dos 9 mil Maral a situação tá se complicando aí a galera tá tentando buscar farm em todo canto que é possível até pensando em itens pra poder lidar com algumas unidades a mais o Ember e o Spirit já puxando da sua Maestro já marcando a sua BKB pra ver se consegue fazer alguma coisa que consegue brilhar um pouco mais na partida mas quem tá brilhando mesmo agora Fedel é o Spectrum o Spectrum que já conquistou aí o seu Resplendor agora vai ficar muito mais fácil as eliminações das ilusões as eliminações do suporte da equipe da Serenity Spectrum de Resplendor sempre é um pavor para o suporte né Maral agora eu acho que o mais importante de se mencionar é realmente esse time de Rocham Rocham pra renascer falta aí menos de um minuto 40 segundos aí pro garotão de pedra e a situação vai ficar bem complicada eu acho que esse Rocham é aquela garantia de subida de high ground caso a Opt Game conquiste é ainda assim a equipe da Serenity tem um potencial de teamfight grande se não tomar cuidado a Opt Game pode ser um desastre esse próximo Rocham né Maral tem que tomar cuidado principalmente aí porque a Serenity tem um Elder Titan que trabalhar aquela ultimate do divisor de solos ali no pitch do Rocham é maravilhoso exato a Opt Game fica avançando aqui na rota do meio enquanto isso lá embaixo temos a Spectre farmando junto com o CC&C o Storm Spirit que tá mirando uma BKB BKB que vai ser muito bem-vinda Maral Rocham já nasceu olha a movimentação da equipe da Serenity Sombra Lunar tá estudando estilos por aqui tenta comprar um pouco mais de visão ali com o PL a equipe da Serenity mas nenhum avanço até agora mas enquanto eles estão preocupados em ficar fazendo aquele cerco ao Rocham a Spectre nem se preocupa porque ele sabe que se tiver algum problema ali com a sua equipe é basta utilizar de um botão ou utilizar do seu assombrar que ele já vai conseguir fazer presença na TF exato olha lá em cima a iniciação do Storm sai com tranquilidade tentaram olhar pra cima do Bromaster também sem sucesso enquanto isso a Spectre olha onde ela deixou a lane do bot lá em cima agora tem bota de transporte também aí pro Ember ou seja pelo menos aí acabou recorrendo da sua bota para ver se consegue acelerar um pouco mais esse processo de farm a equipe da Optic prefere se movimentar no seu campo agora eles estão tomando uma postura muito menos agressiva do que anteriormente né Amaral é mas eu acho que essa smoke aí pode ser o caminho de tudo Storm já pode ser bem pesado impactante aí na partida já tem o seu nível 20 tem a BKB e uma Orquide Marigolene exato agora sim iniciação do CCNC é preciso é lá em cima do Sileser e o PL aqui também vai pro abraço mais alguns sapinhas lá em cima ocorrer a perseguição do Petcat e vamos virar o Sileser e vamos virar em Rocham em cima da equipe em cima da equipe da Serenity vem por aqui Storm e o PL tá fazendo o que ali meu amigo jogou a fumaça tá revelado sobre a Lula não é mais efeito a perseguição da Spectre é real lá em cima ela quer o PL ela quer esse corpo nu consegue sair muito bem do Double Gangers silêncio global sendo controlado por aqui o ShinQ e o CCNC vai fazendo a Rafa Mirana sobrou ali um risoles para o CCNC que tá um monstro Maral ele tá 13 barra 0 e olha só o CCNC ainda deu aquele tip né deu aquela gorjeta aí pro Zai é que Zai ficou com a edge do Imortal foi lá pra dentro do pit do Rocham e falou assim Mirana não vai ficar contigo deixa pra mim é parece que o jogo está praticamente definido né Maral e olha só como tá o Zai o Zai que tá aí com una das sombras e ainda tem uma proteção carmenzinha aí garantindo uma resistência física a mais pra sua equipe então tanto o Zai quanto o 333 já fizeram aquela proteção um fez pelo lado mágico e o outro fez pelo lado físico sem problemas de dano físico e mágico pra optic nesse exato momento palpite atualizado vamos ver aqui como é o andamento dos meus parpites eu estou vencendo e perdendo bom estou vencendo o 4 e olha quem está dando mais quem é o maior dano mágico da partida Storm estava brilhando não ia ser o Jaqueiro estou meio brilhando o máximo com o resquício assim poderia ter sido o Ember mas a situação do Ember foi muito fraca situação desconfortável com certeza ele quer mais lá em cima temos o ET também sendo eliminado double kill para o Pash Cat Opti Gaming livre livre no mapa dominando todas as lanes todas as rotas e agora sim vão mirar a torre 3 da equipe da Serente acabam subindo sem preocupação nenhuma a Serente não sabe o que fazer Amaral modificação com um pouco mais de tempo e olha isso 333 utilizando aí de um ogro mago de gelo já concedendo aquela resistência armadura de gelo para a sua equipe também é tanto dedo que eu não estou acreditando que ele está fazendo isso já dá para pelo menos arriscar que ele era um jogador de Starcraft olha pode ser Amaral pode ser já chegaram para definir realmente essa partida a equipe da Opti Gaming até mesmo pelos itens que nós podemos ver e pela vontade por parte do Zai o Zai que já tem proteção carmesim tem uma gema da visão verdadeira ou seja quer acabar com a visão toda da equipe da Serente é ou seja já está acertando fazendo aquele buraco para poder encerrar a equipe da Serente principalmente nesse primeiro game exatamente o Storm que agora está mirando uma proteção de Shivas a equipe da Serente vem na sombra lunar aqui embaixo como que eles pegam esse Storm não tem mecânicas se der a sorte de acertar uma flecha o Welder Tide tem que encaixar um pisão para criar o setup para poder mandar uma flecha para parte da Mirana ter um controle de 5 segundos para ver se consegue a eliminação e ainda mais quem sabe um silêncio global mas aí o problema é que tem mecânicas por parte desse carinha de fugir disso porque ele tem BKB e ainda tem Centro Divino de Eus verdade está um sabonete liso não está fácil não está fácil sabe para que não está fácil para o PL também acabou sendo papado pela equipe da OP meus amigos já está com dificuldade já há muito tempo já começou a fazer o PL voltou aqui perdi até o rumo a dificuldade para o PL está desde o início da partida não conseguindo fazer muita coisa nada de muito impacto se em si é o maior perigo aqui dessa equipe por enquanto possui de BKB está Divino de Eus level 24 tem dano para distribuir tranquilamente ainda catou uma proteção de Chivas e olha só Spectre Spectre agora tem queijinho está de provolone na mão e coração de Tarrasca eu não vejo mecânicas agora que a equipe da Serenite consiga parar é óbvio o time utilizado assombrava indo para cima da base perdeu o respeito se sim é si Mirana Mirana já vai para o abraço tenta uma eliminação em cima dos ídios não consegue a BKB salva vidas mas já são 3 Maral eu não acho a equipe a equipe da Serenite ainda está vendo eu já estou achando que a partida está da seguinte maneira a equipe da Serenite já viu que perdeu e está aproveitando desse tempo para poderem conversar e verem o que nós erramos temos que fazer urgentemente diferente na segunda partida exato porque essa aqui é uma melhor de 3 Maral e quem perdeu está fora a flash iniciação da Serenite chega a chuva o estelar o macrópole no chão não acontece nada ainda mas vai avançando aqui a equipe da Optic aliás consegue encaixar muito bem agora em cima do PL controlado eliminação já foi um herói a equipe da Optic conquista a base da Serenite são 3 barracas no chão e o Mega Creeps configurado espectro sem preocupar GG chamada GG chamada não tinha como vitória da equipe da Optic ENINHA sai na frente da Serenite e eu venci apenas no palpite é meu amigo fedel game senti uma certa tranquilidade da equipe da Optic jogando ali ponto a ponto conquistando seus objetivos e meu amigo mais espaço criado do que esse Brewmaster criou não tem como trouxe o máximo da crocância para sua equipe demonstrando bastante agressividade vendo que a equipe da Serenite tinha que se movimentar como um bloco para conseguir pelo menos a eliminação desse panda exato esse 3-3 deu um show de Brewmaster para todos hein eu sei que bem provável sim vai ganhar de MVP mas o meu voto é com certeza para o 3-3 o meu também Maral já dei meu voto aqui para o 3-3 que ficou em segundo lugar com a votação da galera é meu amigo acho que a galera não estava ciente mas se não fosse esse querido Brewmaster a situação para o CCNC poderia ser um pouquinho mais complicada eu acho que eu acho que